Música Ainda me encontro aqui em Vila do Atlântico Eu tô vendo uma placa aqui, olha que placa, ó Proibindo o tráfego de motocicleta Tudo bem, essa placa aí tá tudo ok Mas nela deveria ter outra placa Ou até botar nela o seguinte Proibindo buracos Aí ó Ó, ó pra aqui Ó pra isso aqui Uma pessoa perde a cabeça, briga, discute Reveillon, pega uma pedra dessa Não mata o outro Atenção Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas E aí? Vai ter Reveillon aqui em Vila do Atlântico E o calçadão vai continuar Com essas armas aqui expostas Sabe? Vou virar pro lado de cá Olha pra cá, ó Olha pra cá aqui onde tá Olha pra cá onde tá Olha pra cá, ó pra aqui, ó Tem mais aqui, ó Ó Olha o que pedra, irmão Olha o tamanho desse negócio Olha o tamanho disso aqui, irmão Isso aqui mata um Cadê a administração municipal? Depois quando o Batatinha fala Ah, a Bruna do Batatinha na LFTV não presta Eu tô perguntando Só estou avisando Se alguma coisa acontecer aqui Depois vocês não achem ruim O que a gente vai cobrar Vamos continuar dando uma curra Aqui no calçadão de Vila do Atlântico Pertinho, quase perto Faltando apenas três dias Para o Reveillon Vamos lá Vamos lá